no meio do caminho se aparecer alguma coisa galera elite com vocês galera tô vendo aqui que hoje não tá moleza não tá acabei de reiniciar tudo, tô vendo que a taxa de transferência tá meia bruta ali mas enfim, fulerares à parte aí Gaspar na área, Zé Gabriel, o companheiro Caio tá aqui o companheiro Akuma, companheira K tranquilidade aí? tranquilo depois de uma caçadinha espetacular né, ali em Remeldau deu um negócio até que bom vamos pra nossa caçada do dia que é caçada de missões né derrante aí com 580 missões disponíveis a gente fez 488 dessas pelo menos então vamos caçar a missão hoje de número 489 são 59 conjuntos, completamos 48 estamos aqui batalhando em mais um que é o conjunto de viagens por Valdebois beckzinho tranquilo acaba, 10 missõezinhas podem ser caçadas no Multiplay caçamos 3 dessas 10, então hoje vamos caçar a missão aí de número 4 né vamos ver o que que o Doc aí nos apresenta nesse desafio tá tudo engrezeado aqui, mas o Elite traduziu aí pra galera e é o seguinte, são 8 objetivos tá primeiro iniciar na pousada mesmo né depois chegar aqui em Decalme Ponte, ele dá as coordenadas essas coordenadas que a gente vai verificar, mas deve ser aquela lagoa na parte de baixo, beleza depois ele pede pra chegar em Lanciers, Chateau ali, Lanciers que esse Chateau aqui é, acho que é o castelo né, do lado esquerdo lá da lagoa que a gente foi na missão anterior ele pede pra chegar em Déville Grim aqui, que é aquelas coordenadas da lagoa de cima da missão número 1 acho que não tem novidade não agora aqui sim né, os 4 objetivos de cima se referem aqui a localizações né a gente precisa seguir essa ordem, nascer no Chateau, fazer essas visitações em ordem mas ele pede que a qualquer momento durante a caçada aqui a gente identifique pegadas de uma raposa vermelha né pede pra gente abater uma raposa, pede pra abater outra raposa e pede pra gente abater também um urso pardo tá ou seja, duas raposas aí e um urso pardo mais 4 pontos de visitações, é o desafio de número 4 vamos ativar a missão porque se tudo der certo, se a gente conseguir completar os 8 objetivos todos precisam ser completados na mesma caçada o DOC nos compensa com 500 GMs então vamos confirmar se a missão tá ativa, beleza? antes de ir pra caçada, não tem que falar de equipamento na loja e aí a gente vai direto aqui pra reserva deixa eu fazer o cabeçalho logo aqui do negócio né nome da sala né ao vivo Youtube Elite Brasil vamos ativar a sala pra pra 8, acabou? é que pode ser não tem problema, mas é só uma caçada de missão só não pode ser muito cedo vamos abrir ali as 8 e equipamento, equipamento de missão tá aqui começa a situação agora né nascer na pousada ele já pede pra nascer na pousada né é mesmo então não pode ser na de cima tá tem que ser na pousada padrão, beleza? depois ele pede pra gente chegar nas coordenadas que deve ser essa lagoa aqui e pede pra gente chegar no no Chateau La Ciência é o antigo castelo ali onde a gente fez e depois ele pede também pra gente chegar naquelas coordenadas de Évil Green que é aqui nessa lagoa de cima beleza? então não tem novidade não sair na casa, chegar nessa lagoa chegar no castelo, chegar na outra lagoa no meio do caminho abater duas raposas e um urso e pegar catar as pegadas da raposa moleza demais já tamo no Chateau então vamos criar a sala e parar de fuleiragem vamos criar a sala aqui vamos criar a sala e ver o que que o doc nos reserva de bom companheiro Jalvani na área né o Game Lord também o Fernando Almeida o Gabriel o DLC o Bruno o Gui Medeiros salve pra toda a gente da live salve bem vindo bem vindo aqui no bate papo companheiro Gaspar Zé Gabriel com a Henrique Akuma e o AKGamer que eu havia anunciado bem vindo estou criando a sala o Game Lord falou que é o Suzano Fernando Almeida mandou salve Gabriel também o DLC Elite que posso matar com as armas iniciais é 17 pode abater animais pequenos cara até o Coyote tu pode abater com as 17 ali as galinhas né e as aves as aves e as raposas e o Coyote e o Coyote tu consegue abater com as 17 Fernando Almeida né peguei uma fêmea albina e bem branquinha tá lá na minha casa de raro muito legal beleza parabéns aí Fernando e o Doc já validou que nós nascemos aqui na pousada Mesa tá pronto já mandou a mensagem vou dar uma repassada aqui nesse nesses equipamentos o Doc pede pra gente abater uns ursos mas eu vou tirar essa 30R daqui hoje e vou colocar uma coisa mais legal aqui pra gente poder dar uma atenção na missão depois eu volto no bate-papo com vocês aí e a galera aqui do do Discord sala criada tá quiser se envolver é uma caçada só pra missão mas cai pra dentro aí que nós devemos dar uma boa passeada por essas quebradas vou levar bastante munição vai pronto aqui abate viado vermelho abate a raposa e abate também o ursos que tá pedindo é 243 abate a corça e abate a raposa também e coach 45 pra alguma oportunidade chamariz da reserva chamariz do red da corça da raposa redutor de cheiro kit de viar kit de vida não vou precisar de kit de viagem não vou matar ele essa camuflagem aqui deve quebrar um lugar tá bom só salvar a composição aqui missão essa composição que eu devo usar no próximo período tá vamos validar duas localizações aqui primeiro é decalme ponte né que é x2559 y848 eu acho que a lagoa 2559 848 é a lagoa bem no meio da lagoa beleza então nosso trajeto vai ser sair da casa chegar na lagoa castelo chegar na outra lagoa beleza então tá definido definido o rumo temos balas aqui até umas horas o que que você acha acaba de completar o desafio na caçadinha de uma hora ou não dá acaba então vamos cadê companheiro Akuma nesse momento difícil cara Henrique vai se envolver Akuma na caçada da missão número 4 de viagens por Valdeboa ou não vai acabou talvez na admissão não mas na próxima com toda a fantasia maravilha maravilha o Ak já conectou já viajou e o companheiro Kai Henrique cadê tu Henrique nesse momento difícil o que você acha do desafio visitar 4 pontos aqui pegar 2 raposinhas e 1 urso dá de encarar o desafio ou não dá dá conforme as missões vão passando ficando mais apertadinho ali mas aqui não tem moleza não vamos pra cima que nós desenrola esse negócio cadê companheiro Zé Gabriel aí parceiro de todas as horas matador de gata até umas horas e aí o que você achou do desafio Zé Gabriel missãozinha de número 4 moleza moleza ou tem alguma observação aí vamos bracinho vamos desenrolar isso aí e o companheiro Gaspar também sempre seguindo a ordem do bate-papo no Discord o que você acha do desafio aí companheiro Gaspar uma coisinha de fazer não assusta ninguém não né não assusta nada então maravilha cara voltando pra galera do bate-papo né Irã Nilson na área Max Game William Game Lord ali o Gabriel o B-Boy GK o Eudes o Castor Marcio Camargo salve pra toda gente galera vamos lá nos desafios né os companheiros deram boa tarde né e o B-Boy ali e o B-Boy disse que é o Sr. Cash que tá na parada de sucesso então vamos aí galera digam pra gente o que vocês acham do desafio quais são as observações né pra quem tá caçando com a gente vem no bate-papo aqui e pra quem tá assistindo a live vendo os detalhes aí de como proceder pra conquistar esse objetivo deixe seus comentários também conte pra gente qual foi os pontos de mais interesse aí né de mais destaque na sua caçada beleza castor travando pra caramba castor eu reiniciei tudo que é fuleiragem aqui e tá dando umas travadas mesmo eu tô vendo desculpa aí cabuzo não tá bom não beleza diga Zé Gabriel acrescentes mata essas capas mata o que mas se é conversa moço foi feita pra isso principalmente aquelas que estão mais longe precisa de um urso e duas raposas né um urso e duas raposas e tá cheio de réde aqui ó vou já começar a focalizar galera essa instabilidade aí o elito pede desculpa tá bom não tem muito o que fazer não medi a internet reiniciei tudo aqui e deu a hora de nós caçar a missão nós vai pra cima peço um pouquinho de paciência espero que resolva o castor né coloca a bombinha aí nesse cabo aí ali tá osso é cabo tem vez que o negócio não facilita não e se eu cair aqui da sala é porque deve ter falta de energia tá bom tu não pagou energia não cabo não é porque tá chovendo tô beijando e eu vou focalizar aquele bando de réde ali né porque tá ligado tá ligado pareciam uns rédezinhos mas focaliza ali eu espero que a vendida minha internet também não atrapalhe né porque o mínimo já começaram a chear ali aqui pra mim tu tá no inventário tá não meu sai do inventário faz é hora vou até dar uma olhada como que tá a pingaiada de vocês isso aí o ak com 44 zé gabriel com 51 e o caio tá com 95 galera tá complicado aqui 120 megis por alegria e prazer então sem merguinho aqui também mas eu medi deu uma instabilidade ali deu umas travadas eu reiniciei tudo como é uma tradição né a gente não pode deixar de atirar num réde aqui enquanto tá caçando uma raposa e um osso né e ele colaborou lá nem reclamou muito não tem umas rédezinhas se escondendo ali mas eu preciso que elas parem aê doc fuleiro a minha mira travou vamos ver agora elas de perfil assim a 30 0 a minha dá até sorte lembra elas estão meio longe eu não vou me prender aqui não ainda é cedo ainda ainda é cedo ainda vamos juntar aquela sêmia réde deixa as outras embora o doc tá pedindo aí duas raposas e um urso duas raposas e um urso fora as visitações vamos pra cima o ponto 44 que matou uma coisa nesse mapa cara 44 aqui né se tiver a rocha a rocha aí que eu tô tô indo na visitação achei uma raposa vai vai junte essa daí junte isso daí que eu preciso de duas preciso de duas tem alguma especificação pra raposa ou só não tem que ser arma ética né matou eticamente aí já era qualquer arma qualquer arma ética a cara a bicha que eu arrochei dedo aqui correu pra ir é eu vi tá voltando pra ir de novo atirei relato tamo aí raposa pode mandar eu tô em alta velocidade aqui deixa eu mandar até o purguinho procurar ali eu tenho mais uma que tá ferida por aqui raposa a caída opa marca um x marca um x aí que eu já marco por cima aí que nós estamos tá 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 passando é os coelhos aqui em alta velocidade galera ó primeira raposa já foi identificada ali pelo companheiro Caio 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 eu preciso de um osso tá tem a coelho correndo aqui coelho coelho correndo aqui tá bom pacato junta a seme aí por baixo aí tu achar por aí eu vou trepar na montanha aqui e sair do outro lado precisamos de mais uma raposa e mais um osso galera missão de número quatro aqui de viagem por Valdebo o osso tá à vista também ele saiu da casa chegou na lagoa vamos chegar aqui no quadrado o doc tá pedindo duas raposas aí abatidas na caçada mais um ouro ele pede também que a gente pegue encontre pegadas ali da raposa tá então vamos pra cima galera da live eu sei que tá difícil o negócio aí mas vocês perdoam o elite é que hoje não tá fácil a situação mas nós estamos envolvidos nas paradas de sucesso e vamos enrolar dica a ursa abatida falta só uma raposa então marca o x no urso tô em alta velocidade tem dois ursos ah derruba os dois vai fazer nada mesmo e um detalhe vocês sabem que nesse mapa aqui são encontradas umas raposinhas graúdas né eu dei uma olhada nas beiras do brejo ali por enquanto não deu não deu as raposas não mas deu cor isso mesmo os red fêmea que tem macos que coletou não né Max Games salve elite quanto tempo salve companheiro Max o Akai eu não coletei não cara deixei aí eu tenho uma ferida uma fêmea red aí tu já dá uma atenção e já junta as que estão feridas que não dão que eu vou avançar na visitação beleza companheiro Gabriel tá caindo toda hora Gabriel tá ruim das pernas no negócio aqui ele pede desculpa pra vocês aí né deu a hora aqui do liveamento esse negócio tá meio ruim mas a gente faz um bate-papo aí de boa daqui a pouco não sei o que que é mas a taxa de upload tá caindo eu medi reiniciei a internet ali deve voltar logo né mas por enquanto tá de jeito é isso entendeu os outros aí nessa marcação maravilha eu tô seguindo pro quadrado aqui né a missão de número 4 pede pra gente sair nessa cabana aqui chegar na lagoa chegar no quadrado chegar nessa outra lagoa que você passou aí cara Henrique e abater no meio do caminho aí duas corças aí não duas raposas e e um urso beleza então vamos pra cima vamos pra cima companheiro Zé Gabriel como é que tá a caçada por essas quebradas aí de riva tá difícil olha tu tá em busca de uns ibex pelo jeito é é achou algum não achei uma assim tô sentindo o outro nossa o bicho que enxerga é uma pistana incrível qual arma que tu tá trazendo pra essa caçada rapaz 300 300 foi feita pra isso aí cabana na hora de distância que eu enxerguei esse bicho marca as costelas dele só dá uma espiada se eles não estão muito zoados na encosta aí entendeu porque se ele estiver muito pra cima da montanha vai complicar a vossa vida tu derruba mas não consegue confirmar doc me confirma essa missão calma aí primeira raposa confirmada aqui o doc validou galera tá aí confirmada a raposa vamos pro castelo vamos pro castelo que eu tenho que chegar no castelo dica Henrique dica dica eu mando um sinal eu mando um sinal quando encontrar mas o importante que eu já peguei uma raposa já tem outra na beira do brejo falta o urso hein não o urso também já foi então é só fazer a visitação moleza moleza agora esse trabalho em equipe aí foi tranquilidade pra nós completar essa missão o que eu tava te perguntando quando vira todo animal tu não consegue mais pegar do chão ou só alguns não cara sempre que vira o dia você vai fazer os abates principalmente os primeiros alguns deles tu vai perder entendeu então seguindo aquela lógica lá de que você vai perder o animal de repente é um animal grande entendeu e não dá de saber mas o fato é que você sempre perde algum depois que o dia o sever não fica normal principalmente caçando o maitreime e os carneiros os bisão ali vão te dar um trabalho danado é muito chato é muito chato então eu não recomendo que você vire o dia mesmo que você precise muito né continuar na caçada se não a dica é que você reinicie o sever a competição só deixa uma tentativa é então não tem muito o que fazer não não tem o que fazer só para não mas se prepara para fazer uns abados aí perder algumas coisas e adivinha qual é o bicho cabrito de Timbergold carneiro de dar tá bom não, não, não o de Timbergold Timbergold eu nunca virei o dia em Timbergold em Leitheim que sempre me zoava lá mas e aí eu nunca virei o dia eu vou virar agora boa só conta para nós como vai ser que eu estou chegando no castelo da missão vamos lá vamos chegar aqui no castelo Doc Doc vai validar a missão de número 4 hoje está difícil eu sei que os meninos estão xingando no laveamento ali mas tem dia que é de rede mesmo lanciê chateau aqui não sei das quantas estão o meu doc dizendo que nós chegamos no lugar certo então nascer na casa chegar ali em Decalme Ponte que é a lagoa chegar aqui no chateau tá ok agora ele pede para chegar em The Evil Green que nos dá as coordenadas que é aqui na beirada da lagoa beleza antes nós vamos passar na beira do brejo juntar o urso juntar outra raposa ali que é da missão ô xará Alex Game bem vindo xará Alex Game xará desculpa desculpa aí as instabilidades o negócio está bravo mas nem por isso vamos deixar de fazer a missão do dia não nem por isso vamos deixar diga Zé Gabriel isso aqui não é carinha não é porquê escorrendo no chão lagópolis em São Luís hein aí tu atirou nesse bicho na rede é tá fedido aí com o tínio uns testinhos aí ah então daqui a pouco ela sai fala Zé Gabriel o que que você tá achando das galinhas Zé Gabriel aí de cima olha eu atiro antes que eu atiro chega lá elas correm é elas estão meio espertazinhas mesmo Zé Gabriel tenta tirar nelas de 17 ao invés de 22 já estou matando os carros nele aí leva 17 aí tem um ali que está cimento hoje a minha tem eu tentando acertar mas o peixinho não tem tá bruto tá bruto o processo mas vamos lá vamos lá missão de número 4 galera de viagem ó sair na cabana chegar na lagoa chegar no quadrado chegar na outra lagoa e pegar no meio do caminho aí duas raposas e um urso né precisa pegar uma pista né uma pegada uma trekking da raposa também uma pegada tem um bicho caído no meio do brejo é o zúcio é cair enrique é olha que a henrique tá bruto ele passou aqui matando mais que o tem dois na verdade tem um ali da encosta ó maravilha eu vou juntar o bicho que eu dou a pede na missão né pede o abate de duas raposas e um urso o corona até que tá bonzinho aqui no brasil ó ó achei rafá raposa deu uma tranquilizada o cara morreu aqui de pneumonia com 42 anos o cara gigante musculoso aqueles caras de academia aí já entraram em choque achando que era o vírus mas a família bateu o pé e falou que não não foi mas os laudos lá estão dizendo que os laudos agora se deu alguma coisa que o cara faltou com a respiração lá na hora general né tá dizendo que vai que o cara tava e morreu um pouquinho antes de pegar a bala né ah é é verdade não mas a família disse que ele que ele já vinha se tratando que ele tinha pneumonia aí bateu e vai lá pode falar então deixa eu coletar o urso aqui que o doc tá pedindo que o coronavírus tá solto galera nós estamos caçando aqui nós estamos caçando aqui mas estamos aí ó a missão aí ó validando a missão beleza tô dando ok aqui e nós estamos aqui naquele negócio das quarentenas ali não tá moleza não porque né tá dizendo que o coronavírus tá descendo nos negócios elite tá no grupo de risco hein quem tá vivo tá no grupo de risco né eu não entendo desse jeito vou juntar o outro urso aqui vamos para a corça ali porque não é moleza não é é só um urso tá que o doc pede na missão já validamos o Alisson continua no raciocínio hein cabelo é só pra validar o objetivo da missão ali já tá tudo em dia já é a família duas pessoas estavam reclamando disso que tipo estão explorando a morte do cara e ele morreu há quatro dias complicado né cara falta de respeito até de certa forma de certa forma não é uma coisa horrível porque tu é familiar do cara ou muito próximo e tá vendo ali que tá usando ele e mentindo deve ser muito triste mas eu não conhecia não a minha mãe disse que conhecia ele que ele era a segurança de uma loja que ela frequenta mas é isso aí o caso tá bem sério ontem a gente tava batendo um papo com o sargento aqui é, eu tava no discórdia aqui se tava presente como você falou e ele tava apontando exatamente isso a orientação aí na classe médica geral é ah, qualquer coisa que apresente aí é deficiência respiratória morreu de coronavírus mete no laudo o cara caiu de bicicleta parou de respirar mete no laudo tava meio esquisito negócio, hein e tinha um caba brabo com esse negócio aí dizendo que a filha dele tinha morrido de alguma coisa de uma queda na escada alguma coisa assim uma queda do segundo andar isso aí foi pro hospital tudo quando saiu o laudo lá morreu de coronavírus aí o caba tava brabo com a porra mas é isso vamos lá deixa eu juntar a segunda raposa que é o objetivo que o Doc pede, né essa daqui tá sendo patrocinada pelo companheiro Caio Henrique aí, aí, ó e o Doc aceitou que foi uma beleza, galera olha só segunda raposa então finalizamos aqui, né as duas raposas a pegada da raposa e o urso agora falta só visitar o último ponto aqui que é a lagoa aqui nesse cantinho e daí teremos completado a missão de número 4 beleza galera da live tá brava com o Elite o Alex Game não tá dando tiro como assim caba nós tá matando os bichos de um lado o companheiro Caio Henrique tá descendo a linha do outro entendeu nós juntando o bicho e o Ak tá ali também na beira da lagoa por lá derrubando os veados vermelhos até que bora falando em patrocinar lembra do menininho que patrocinou o Albino postaram os albinos aí no grupo acaba falando em patrocinar acabamos de pegar uma rena uma rena albina o companheiro pegou eu só ajudei ele a encontrar porque ele deu uma flechada na bicha o companheiro alemão escurcético e logo logo deve sair também aí a corça a corcinha marcando 230 260 enquanto nós seguimos bichando não custa nada nem acertar a albina o viado vermelho se escondendo atrás da pedra pra não atirar nele vou já chamá-lo pra cá ô Carlos Nery meu rei bem vindo tamo junto nas paradas de sucesso aí galera 5 da tarde aqui em Timbergold é impossível de ver qualquer coisa reserva muito fechada ele tem as encostas ainda que fazem sombra no mapa não eu tô na montanha bem aberto e tá completamente escuro ô Elite depois daí tu vai caçar o que? eu vou caçar um prato de feijão carvão briga tão tudo aqui tá brava mas diga qual é o assunto que eu tô finalizando a caçada não não porque eu tava precisando aqui de um do Elk agora eu preciso de arma 44 com a mira telescópia pra quê? eu preciso de duas fêmeas duas fêmeas de Elk pra completar missãozinho a gente faz uma caçadinha lá no no sul de Cliff em White Rush lá os machinhos são mais difíceis mas fêmeazinha tem aparecido bastante lá na caçada eu vou precisar de duas com a mira telescópia da 44 beleza eu vou pra aquelas bandas eu encontrar lá eu arrocho fogo nelas a gente já viu beleza deixa eu chegar no ponto final aqui galera que fuleirais a parte estamos aí nos 45 minutos aí pra completar essa missão tá caindo mais que tudo esse negócio mas não vamos completar a missão missão de número 4 vamos completar vamos completar ó ó fugiu um redzinho aí ó missão completa chegamos aqui na beirada da lagoa e o Cava deu missão completada que é a última posição que ele precisava né visitar visitar então tá bom vamos lá já que tu comentou aí considerações aí Cava 3.760 metros rodados uns 45 minutos de caçada missão completa considerações aí pra quem tava pensando em fazer ou não essa missão é bom ter uma galera aí sempre presente aí ó juntamente com os bichos desses aí a gente tá filha junto tranquilo companheiro Akuma Cadê tu Akuma tô aqui 45 minutinhos aqui cabra na caçadinha na missão de número 4 aqui de viagem Valdeboá já tá completada considerações aí pra esses meninos que tão aí em dúvida se faz uma missãozinha dessa ou não que dúvida que tem rapaz só chamar uma galerinha que fica caçada fica toda mais divertida é isso aí Caio Henrique obrigado pela presença obrigado pelo apoio moral aí nos abates aí considerações aí meu rei missão fácil e com a ajuda dos companheiros é mais fácil ainda e com a 4570 dessa daí fica bruto o processo fica não maravilha cara Zé Gabriel cadê tu Zé Gabriel pra dar uma avaliada na situação da missão de número 4 acabou com certeza acaba mas é isso ele só tem a dizer pra essa galera que é tranquilo também é ou não é companheiro Gaspar tranquilo não assusta ninguém a missãozinha não é não não assusta nada às vezes o acaba diz eu não gosto de caçar missão de viagem às vezes é um zenso tão fácil é um aprendizado vinho ali até que bom entendeu recomendo ou não por mim fazer uma caçadinha dessa de vez em quando companheiro Gaspar recomendo fácil de fazer fechando os amigos lota fala maravilha então é isso né companheiro Jardel Alvarenga Márcio Camargo Marcos Henrique todo mundo na live bem vindo ele pede desculpas aí pelas instabilidades do início da caçada aí é um negócio que tá meio doido aqui ó voltou 100% agora ali a transmissão antes de iniciar a live eu marquei né fiz um teste ali tava meio estável ó lá o Marcos agradeceu parou de travar tava difícil Marcos mas você sabe que aqui nós não deixa de caçar uma missão porque tá dando uma travadinha ou outra não né se a sala tá de pé nós estamos atirando nos bichos é uma tradição então tá bom galera desejar boa sorte pra vocês aí que estão nas missões agradecer os companheiros que se envolveram aí né nesse desafio aqui junto com ele só pegar esse viado avermeiado que eu marquei as costelas dele que disse que deu o corpo ele não deve tá muito longe aqui não e aí a gente já finaliza vamos lá pro mapa de White Rush da continuidade aqui na nossa caçada já que o elite veio aqui né exclusivamente por conta da missão beleza ele já fez mais de mil abates das espécies daqui estamos fazendo abates aí com os 44 com a fumacinha daquela fuleiragem de sempre então vamos derrubar esses bichos ó tem um trem lá no meio do brejo como diz os mineiros e acho que é o riado que eu marquei que ele tá meio capengo velho vamos terminar o serviço apesar que foi nas costelas direita mas 3006 deve ajudar não é resolvido só juntar o bicho galera só juntar o bicho a gente finaliza ó aí ó saí na casa chegar na lagoa chegar no quadrado chegar na outra lagoa moleza demais pegar duas raposas aí na caçada pegar a treca e uma raposa pegar um urso também moleza demais não deu nem cinco quilômetros rodados na verdade não deu nem os quatro mas já tava aí companheiro Max dos Paranauês caba bruto hein bem vindo e o chará gritou ali não tá dando tiro mas como que não moço apareceu mas desce a lenha masca magro vamos pra cima masca magro vamos desenrolar as missõezinhas vamos os meninos ficam aí pensando pega a missão que não tem arma que não sei o que missãozinha aqui de viagem de Valdeboa até a missão de número 4 moleza 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 dois minutos aí pra fechar o boteco beleza rapaz o lado aqui saiu o lado não tiro a costela dele pegou em peixinho não caiu não caiu era grande olha pega o bicho cabe esse aqui também acertei as costelas dele ele correu tava capim ali na beira da água eu arrochei no meio do breve mesmo eu arrochei bala nele ele arriou ali 3006 véia bruta aqui ó 3006 camuflagem de floresta pra vocês hoje vamos subir pelo menos 500 abates nessa bicha aqui depois nós pega outro vamos equiparar ali uns abates no meio do canal coisinha tá abusada hein lá na beira do brecho tô aqui ali pra não ficar esperto rapaz o doco me deu 999 ponte passador mas ele não quer me dar um com o outro mas moço pega um bolete aí eu mate um bicho que ele der dois eu já matei aqui assim que eu consegui os abates 999 abati um porco morteiro ninguém ganha nada abati um palda branca fêmea também ninguém ganha ele mas sabe por que tem que esperar um tempinho pra poder chegar na tua conta desliga o pc reinicia aí ó 206 metros deu corpo no veado vermelho né 5 minutos depois a 280 metros varia o pulmão dele com a 3006 bem debaixo do sovaco bruto 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 pode fechar pra gente ir lá atrás do veado do gaspar vamos lá vamos lá então é isso galera pra vocês da live aí ó